E aí pessoal, tudo bem? Bora lá pra mais um vídeo do canal e dessa vez iremos atualizar o nosso time para a rodada 17 do Cartola Só que antes queria contar com o seu like, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal caso não sejam inscritos Só lembrando que terão vídeos diários aqui de Cartola, dicas todas as rodadas Então bora deixar de enrolação e atualizar o nosso time no esquema tático 4-3-3, começando aqui pelos atacantes Só lembrando que nessa rodada terão apenas 6 jogos válidos para o Cartola Impicções diminuem já que não tem tantas partidas assim, porém aqui no ataque tem bons jogadores como o Hulk Vou escalar o Hulk enfrentando o Juventude, tem uma ótima média Temos aqui o Verrete também com uma baita opção, vem muito regular nos últimos jogos e o Vasco melhorou muito nas últimas partidas Temos aqui o Luciano, cobrador de pênaltis, é um ótimo jogador, média espetacular de 7 pontos Porém a minutagem do Luciano não é tão alta galera, ele sempre é um dos primeiros nomes a serem substituídos Por isso que eu vou aqui com o Caleri, que tem uma média inferior, o Luciano vem melhor do que o Caleri Porém o Caleri tem uma minutagem mais alta e atua mais próximo do gol Temos aqui o Lucero também, vou com o Lucero, pra mim esse é o ataque ideal aqui para a rodada Caleri, Lucero e o Hulk O Caleri tem um confronto contra a péssima defesa do Grêmio O Lucero também tem um confronto contra uma péssima defesa, que é a defesa do time do Vitória E já o Hulk tem um confronto mais equilibrado, porém o Hulk é um cara bem regular É um cara que atua os 90 minutos, comanda a bola parada do Galo e me passa muita confiança Já o último nome aqui galera, que eu queria indicar, é o Estevão Estevão é uma baita opção, está entre os mais escalados, tem uma média aqui absurda E a expectativa é que essa partida aqui entre Botafogo e Palmeiras seja uma partida bem aberta De muitos gols, e eu queria também destacar o Ferreirinha, que nos últimos jogos vem muito bem Então meu ataque ficou assim, vou dar a faixa de capitão aqui pro Lucero Que pra mim é o que tem um confronto mais interessante E a fase do Lucero é muito boa galera Agora aqui no meio campo tem também muitas opções Por exemplo, o Lucas Moura, baita opção Porém coloquei ele na geladeira, porque sempre que eu coloco o Lucas Ele não arruma nada, já quando eu não escalo ele limita Então por isso que eu decidi colocar ele na geladeira, não vou escalar tão cedo Temos também aqui o Rafael Veiga, baita opção Gustavo Scarpa pra fazer essa dobra aqui, Scarpa e Hulk Só lembrando que o Scarpa tá atuando na ponta direita Na posição onde ele gosta de atuar É um mito, tem uma ótima média E o confronto aqui, apesar de ser equilibrado, um confronto difícil Eu acredito que essa dobra aqui dê boa É Scarpa e o Hulk Temos também aqui o Pochettino como a melhor opção no meu ver Aqui no meio campo nessa rodada Tentando o time do Vitória E o Fortaleza, na minha opinião, o principal favorito O Pochettino e o Lucero vêm muito bem Os dois aí, essa dobra do Fortaleza aqui Pra mim é a melhor dobra na rodada Por isso que vamos com ele É cobrador de bolas paradas, cobrador de faltas E pênalti vem muito bem nos últimos jogos Também iremos com o Garro Tem uma ótima média O Corinthians, apesar de vir muito mal O Garro sempre vem se destacando Na última partida não atuou Tava suspenso Então vem descansado Atua contra o Cris I Jogo em casa O Corinthians precisa muito da vitória Pra sair do Z4 Tá na 17ª posição E eu considero o Corinthians favorito Apesar da fase não ser das melhores Por isso que eu vou aqui com o Garro Que é um cara que comanda a bola parada E vem tendo boas médias, galera Por isso que vamos fechar com ele No meio campo também tem o Adson Que é um ótimo jogador Vem atuando super bem nos últimos jogos Fechamos nosso sistema ofensivo assim Agora vamos pro sistema defensivo Começando com os laterais Vou aqui com o Guilherme Arana É um lateral bem ofensivo Consegue desarmar muito bem Como eu já tô com o Hulk Tô com o Scarpa Eu vou com o Arana também Que é um cara que eu gosto bastante Aqui pro Cartola É uma ótima média Média de 7 pontos E pra mim é o melhor lateral aqui da rodada Já que é uma rodada que tem poucas opções Uma rodada que tem apenas 6 jogos E as opções ficam muito escassas Por isso que eu vou aqui com o Arana Temos o Piqueires Com uma boa opção Temos o Lucas Piton também, galera Vem atuando super bem Vem tendo boas pontuações É um cara bem ofensivo Já tem 3 assistências em 13 jogos Então é muito bom o Lucas Piton Aqui pro Cartola Temos o lateral Wellington também Que é uma baita opção Os laterais do Corinthians O Hugo e o Mateuzinho O Mateuzinho tem 25 desarmes Em 14 jogos O Mateuzinho vem tendo boas médias, galera Mesmo quando o Corinthians perde o SG Ele consegue fazer boas pontuações Eu acho um bom nome aqui pra rodada Assim como o Hugo O Hugo também vem tendo boas médias Pontuando muito bem E o Mateuzinho me passa mais segurança Eu vou com o Mateuzinho do Corinthians Enfrentando o Criciúma Tô confiante aqui no SG do Corinthians Por isso quero ir com pelo menos Um jogador do Corinthians na defesa Eu escolhi aqui o lateral Mateuzinho Temos aqui o Igor Vinícius também Com uma boa opção aqui para a rodada Então fechamos aqui com o Mateuzinho E o Guilherme Arana Nas laterais Agora aqui na zaga Vamos com o Gustavo Gomes Que é um jogador muito bom na bola aérea Essa partida eu acho que dificilmente O Palmeiras manterá o SG Porém o Gustavo Gomes É um cara que desarma E também é muito bom na bola aérea Por isso que vamos com ele Já que na zaga, galera Se a gente observar Tem alguns zagueiros que não me passam Tanta confiança Como o Cacau Félix Torres O Arboleda pra mim É o melhor zagueiro pra rodar Inclusive vou escalá-lo Ó, temos o Júnior Alonso Que a probabilidade do SG é muito baixa Porém é um cara que em anos anteriores Era muito bom pro Cartola Não sei agora Já que ele retornou ao Galo Apenas agora vai fazer a sua primeira partida Mas ele era muito bom pro Cartola Em épocas anteriores Então é isso Queria destacar também, galera A defesa do time do Fortaleza Temos o Titi Temos também o Brits Que é uma boa opção Mas eu vou aqui com o Gustavo Gomes E o Arboleda Aqui no gol Eu vou fazer o hacker O hacker do goleiro Basicamente tu tem que tirar A seta de prováveis aqui E escalar um goleiro titular Que não vai jogar Por exemplo Temos o Cássio Essa partida aqui do Cruzeiro Não vai ser válida pro Cartola Então coloquemos o Cássio aqui No nosso banco A gente vai escalar nosso goleiro titular O goleiro que a gente quer Que seja titular Que é o João Ricardo, galera Que pra mim é o melhor goleiro Aqui pra rodada Agora se tu não quer escalar O João Ricardo Temos o goleiro aqui Rafael O goleiro do Time do São Paulo também Que é uma boa opção Então nosso time Basicamente tá assim O nosso técnico, galera Tem um técnico do São Paulo E um técnico do Fortaleza Pra mim são os dois melhores treinadores Só que eu vou aqui com o Voivoda Técnico do Fortaleza E fechamos o nosso time assim Galeri, Lucero de Capitão e Hulk Scarpa, Garro, Poquetino, Arana, Gomes A bolê de Mateuzinho Nosso goleiro aqui O João Ricardo E o técnico Voivoda Agora aqui pro banco de reservas Eu vou aqui com o Estevam No banco, galera Agora aqui no meio campo Iremos aqui com o Adson Deixa eu caçar o Adson aqui Do Vasco Na zaga Eu quero ir com o zagueiro aqui Do São Paulo Ferraresi É um ótimo zagueiro aqui Pra rodada E aqui na lateral Vamos com o Igor Vinícius No banco Confirmamos o nosso time Tá escalado assim Beleza? Um time que tá bem barato 119 cartuletas Eu acredito muito Que esse time aqui Vai imitar Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem o like Se inscrevam no canal Eu vou ficando nessa Curtiu, falou E fui!